Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, multa por inadmissão ou improcedência de agravo interno não é automática. O colegiado reafirmou a tese de que a multa prevista no artigo 1021 do Código de Processo Civil de 2015 relativa à inadmissão ou improcedência de agravo interno não é automática. Segundo o dispositivo, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. A decisão teve origem em ação de danos materiais e morais ajuizada contra uma empresa sob a alegação de que ela teria causado prejuízos ao retirar benfeitorias na desocupação de imóvel do qual era locatária. Intimada a se manifestar sobre o agravo interno interposto pela empresa Ré contra a decisão do relator no STJ que negou o provimento ao recurso especial, a parte autora da ação requereu a aplicação da multa prevista no CPC. A relatoria foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que afirmou que a penalidade não é mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. O ministro lembrou que tal entendimento já foi delimitado pela segunda sessão do STJ e foi definido que a condenação do agravante ao pagamento da multa a ser analisada caso a caso em decisão fundamentada pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente a ponto de a simples interposição do recurso ser tida como abusiva ou protelatória. Para Cueva, no caso julgado, embora as razões alegadas quando da interposição do agravo interno fossem insuficientes para reformar a decisão impugnada, conforme o entendimento unânime da turma, não se verificou qualquer conduta excessiva da parte recorrente. Música 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 Música